Olá, bem-vindos ao canal Leonor Sweet Creations. Hoje vou-vos mostrar como eu fiz este bolo de casamento, de um andar só, mas muito elegante, usando Candy Melt com alguns detalhes em dourado. Vais precisar de Candy Melt ou chocolate temperado nas cores rosa escuro, rosa e rosa claro. Com uma espátula, faz riscos no papel vegetal com as 3 cores do chocolate. Deixe esses riscos arrefecerem e endurecerem à temperatura ambiente ou no frigorífico. Aquece as bordas de um cortador redondo e corta um círculo de chocolate com ele. Com uma faca também aquecida, corta uma pequena ponta do círculo. Agora pinta o restante círculo com pó comestível dourado diluído em vodka. Para decorar o bolo, mergulha um pincel na cor dourada e passa o dedo nos pelos do pincel para salpicar a cor dourada por todo o bolo. Agora começa a colar as pétalas no bolo com um pouco de chocolate derretido. Começa com a cor mais clara e cola as pétalas em semicírculo. Com um tom rosa do meio, cola uma segunda fila de pétalas, colando cada pétala entre duas da fila anterior. Faz o mesmo para a terceira fila de pétalas com a cor mais escura. Se algum bocadinho de chocolate líquido aparecer entre as pétalas, limpa-o com um pincel macio. Coloca uma boa porção de chocolate derretido no buraco que ficou por preencher e cola aí o pequeno círculo dourado que fizeste anteriormente. Para terminar, pinta as pontas e bordas de algumas das pétalas com o dourado e esbate-se dourado com o dedo ou com o pincel limpo para que estes highlights sejam mais subtis e elegantes. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no like, de partilhar o meu vídeo e de deixar aí um comentário para partilhar comigo as vossas opiniões, as vossas ideias e se gostaram do meu vídeo para me incentivar a fazer-lhe mais vídeos. viemos para a próxima semana. Adiós! Está a filmar? Eu estou-te a ver a sofrer. Para o vídeo! Ainda está a filmar? Não sei o que é que se faz. Eu sofro muito com este câmera aberto. Eu sofro muito!